Boa tarde, boa tarde, galerinha aqui do nosso canal, agora eu vou apresentar aqui um jogo a qual o Paulo Estevam gosta muito de jogar, qual é o jogo Paulo Estevam? Minecraft, é o jogozinho, todo mundo quadrado, parece um mundo bizarro de superman que a gente assistia quando era pequeno quem lembra disso aí sabe, quem assistiu o filme do super homem bizarro pode crer que está velho o que eu quero mostrar para vocês aqui no vídeo do Paulo Estevam, que ele pediu para fazer é o sítio da minha mãe, sítio Jequitibá, lá em Recife, você não conhece o nosso sítio, você vai conhecê-lo agora que o Paulo, esse jogo do Minecraft, ele é um jogo que você monta, você constrói cidades, constrói casas, constrói muita coisa eu ainda vou mostrar uma cidade que eu tenho e depois ele foi em outra cidade Paulo, então vamos mostrar primeiro aqui o sítio de Jequitibá nesse vídeo no próximo vídeo a gente mostra a outra cidade do Paulo, tá? e aí a gente vai fazendo vídeos aqui, vamos fazendo vídeos com o Paulo Estevam mostrando aqui as cidades, as construções, as artes desse rapazinho, tá certo? depois o sítio é, ó, essa é a ilha que eu fiz, ó, lá no, a minha cidade é uma ilha ó, esse é o tamanho da ilha aqui é só o tamanho da ilha, viu irmão? aqui não dá para ver porque aqui é como se tivesse um satélite lá no espaço filmando a terra, né? aí depois ele vai aproximar na televisão vamos lá Paulo, mostra aí, mostra aí o sítio Jequitibá aqui está a entrada do sítio, tá bom? olha aí como é bonito o nosso sítio, ó vai entrando tem umas árvorezinhas aqui do lado direito aqui no lado esquerdo que é uma base lado esquerdo aí Paulo, lado esquerdo Paulo Estevam vai direto, vai reto sim, vai reto para aí, vira aqui para mostrar essa base aqui pronto, aí era uma casa que meu tio Léo ia fazer e ele acabou não terminando, ficou só a base pronta, certo? vai direto, vai direto vai para casa mostra a casa do seu tio Léo? é, ele ia fazer mostra a casa pronto aqui está chegando na casa da vovó né? aqui, ó vamos entrar dentro da casa da vovó tá certo? tem uns cômodos aí, a sala tem a mesa a mesa aqui, central né? do lado direito ali tem que é isso aí Paulo Estevam? tem a mesa, a cozinha a cozinha o balcão aí, ó a mesa, né? o balcãozinho que que faz a divisão, né? é, faz a divisão, eu vou colocar as frutas, as frutas da água ah, bota frutas, as coisas da água, né? vai explicando aí, vai explicando tudo, tu vai explicar melhor, explica aí, vai falando aqui é a geladeira a geladeira aí do lado tem uma outra mesa que fica um monte de coisa, um monte de vida aí aqui é a pia certo e também aqui tá muito estranho, porque aqui é tão lindo, porque aqui não tem também é, tudo quadrado, é muito bizarro vai, vira, volta, volta, vai pro quarto os quartos olha aí, rapaz um baú que é a gaveta e o guarda-roupa é, o guarda-roupa da vovó as camas, né? bem direitinho é desse jeito mesmo, viu irmão? mais ou menos assim volta, vai pro outro lado vai pro outro lado vai pro outro lado pronto, tem um outro quarto mesa de ping-pong e agora vamos lá pra trás mostra lá a churrasqueira lá atrás vai lá pro quintal vai pro quintal churrasqueira pronto vai, tá aí a churrasqueira né, que fica lá na área de na área lá de trás com a mesa pra vocês verem essa mesa aqui em Deusa ela é cheia de área de serviço, né? aí tem um banheirozinho aí também na área de serviço pronto, pronto agora vamos vamos pra piscina vamos pra piscina ver como é que tá ficando a piscina pronto ele fez aí o vídeo de como tava a piscina, né? quando nós saímos de lá porque provavelmente hoje já tá mais coisas foram feitas, né? mas quando nós estávamos lá agora no final do ano tava desse jeito a piscina coisa linda, rapaz olha a piscina tá a construção agora pro assim pro bem do meu padrasto Juvan o Pedro o Paulo fez as paredes aí e não deu pra ficar torta, né? porque uma que o Juvan fez aí ia ficar toda torta mas aí Ramião veio e ajeitou, né? vai, vai, vai pronto aí tá a piscina cadê a outra casinha? outra casinha lá do fundo que é a nossa cadê? pronto aí tá a outra casinha do fundo onde a gente fica quando a gente vai tá aí a casa top tem um sofá dos quartos tem um sofá quando a gente chega lá tem um quadro aqui do peixe pronto tem um quadro tem esse quarto tem outro cadê o outro quarto? o ventilador o ventilador bonito vamos pro outro quarto? é porque aqui não tem ventilador de verdade é, rapaz tem que melhorar esse jogo aí e tem um cavalo também nesse sítio Paulo Estevam que eu tava sabendo aí tem os animais sim, tem animal nesse sítio? é claro tem, cadê? aí é o banheiro do quarto que é a suíte ah, esse é o banheiro do banheiro da cozinha e tem uma suíte que é no outro quarto aí, né? nesse aqui que tu tá entrando agora aí já é outro tem outra suíte faltou ventilador aí na parede pronto agora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ver o cavalo logo, logo, logo corre o vídeo vai ficar muito longo senão o povo não vai querer assistir olha aí é o fundo do olha aí o que é que tem aí rapaz no fundo docinho a Pandora rapaz mas ela fica muito alegre quando a gente chega perto dela rapaz ela é desse jeito muito alegre fala meu pai agora sai pronto cadê os cachorros? os cachorros? cadê os cachorros? eu quero que ela ficou vermelha porque eu sei que ele tá com a bola de inveja não acredito porque ele não gostou desse com a Pandora rapaz agora tá aí o canil, né? tá o canil eu não vou dizer onde tá o cofre do sítio né? pra ninguém querer ir lá pegar o dinheiro mas tá aí é o Ragner nem eu sei que cofre é o Ragner o outro o outro cadê o outro? aí tem um Ragner aí do outro lado fica a Bela e o Hulk aí, ó cadê? a Bela e o Hulk Hulk e Bela porque aí são soltos a noite, né? o Hulkzinho aí meu filho acaba entrar dentro desse cintio aí de noite dá muito bom pra ele essa não morde essa morde mas o Hulk não me morde o Hulk não morde porque ele já conhece a gente, né? ele já confora tá certo, galerinha? gostaram do vídeo? tá aí, Paulo manda um alô aí tchau depois a gente já faz o outro, né? ok tchau, galera